Olá pessoal, boa tarde! Tudo bom? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná, galera! Boa tarde a todos vocês que participam com a gente! Continua aí, galera, se inscrevendo no nosso canal, continua compartilhando com os amigos, tá? Faz toda a diferença aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje nós viemos falar pra vocês uma informação muito simples que tem vários canais que já passaram a informação e nós não podemos deixar de passar isso também, né? Pra você que tá acompanhando o nosso canal, qual a diferença entre o inhame e a taioba? E a taioba brava ou a taioba que você pode se alimentar? Entendeu, galera? Muita gente não tem esse conhecimento, galera! Existe um risco aí, é bom você ter o conhecimento, você que tá montando a sua aquaponia, você que cultiva aí as suas hortaliças, então é legal você ter o conhecimento, né, galerinha? Olha só, esse vídeo hoje, galera, a gente vai fazer uns oferecimentos aqui pros amigos da gente que tá participando aqui no nosso canal, tá bom? Elivan Ferreira, ele é de Codó Maranhão e hoje ele tá fazendo medicina na Bolívia! É um estudante de medicina, gente finíssima, tá participando com a gente aqui no canal e vai tá montando aí um sistema pro seu pai aí, show de bola! Nós temos aqui o nosso amigo, deixa eu ver, galera, Claudinei, aqui de Medianeira do Paraná! Claudinei, ele é da Aquaponia Fascina! Claudinei, grande abraço pra você, somos parceiros no trabalho de Aquaponia! Tudo que precisar da gente, você já sabe! Estamos à disposição da nossa parceria de Aquaponia, viu, Claudinei? E conterrâneo do Paraná ainda! Tá aí o nosso amigo Jefferson de Alagoas! Grande parceiro, montou um sistema, a gente tá trocando a maior ideia pra tá cultivando aí os seus feixes, tá bom? Galerinha, então é o seguinte, vou mostrar pra vocês qual a diferença, tá bom? Você que não conhece essa folha aqui, galera, é a famosa taioba! Olha que coisa linda, né? A taioba, normalmente, galera, ela tem essa cor escura, ela é muito rica em nutrientes, tá? Ela tem uma fonte de energia muito grande, todo mundo sabe que as cores escuras são as melhores pra você ter a sua alimentação saudável, né, galerinha? Tá bom? E a taioba, como vocês conhecem, pra quem conhece, beleza, pra quem não conhece, eu vou explicar aqui, galera, ó! A taioba, ela tem que ter esse desenho de coração, galera! Olha só o coração! Ela tem que ter essa abertura aqui até o talo, galera! Tá vendo aqui, ó, o talinho vem, essa abertura que chega até o talo aqui, isso aqui é uma característica da taioba, tá bom? E assim, ó, qual a diferença entre a taioba que você pode se alimentar e a taioba que não, galera! Normalmente, a taioba, pra você ter seu alimento saudável, ela é toda verde, galera! É verde no talo, ela é inteiramente verde, galera! Olha só! Essa daqui, você não precisa se preocupar, é muito saudável! Alimentação pros seus peixes e alimentação pra você e a sua família, tá bom? Mas se por algum motivo você encontrar aí uma taioba roxa, galera, que esteja esse... Que tenha esse mesmo formato de coração aqui, lindo, maravilhoso, porém os talos dela for roxo, galera! Aí você deixa quieto, deixa pra lá, que não é bacana, viu, galera! Pode te trazer problema intestinal, vários problemas aí, você pode estar pesquisando e perguntando aí pro seu nutricionista, tá bom, galerinha? E o inhame? Como que é o inhame, galerinha? Nós temos aqui também o inhame, que nós já cultivamos ali na nossa cama de cultivo, ficou pequeno e nós plantamos aqui, galera! Olha só o inhame, galera! Que lindo que é! Show! Show de bola, né? Porém o inhame, galera, ele não vem até o talo, galera! Olha só! Ele para aqui, o formato de coração do inhame, ele para antes aqui, galera! Ele não chega até o talo aqui, conforme a taioba, entendeu? Então elas são muito, muito parecidas, da mesma família praticamente, é uma alimentação saudável também, tanto a batata quanto a folha, tá bom? Você que não tinha esse conhecimento, passou a ter, é muito rico também em nutrientes, muito bom, muita fibra, viu, galerinha? Porém, tem essa diferença, tá? Pra nossa aquaponia, não podemos esquecer que as duas são muito boas, mas a taioba, né, gente? A gente que é da aquaponia sabe o quanto que a taioba faz toda a diferença, né, galera? Então esse aqui é um simples toque aqui do canal Cabeção do Paraná, pra você que está compartilhando, está participando do canal com a gente. E vamos agora para aquela nossa apresentação. Pessoal, o bacana de você ter uma menina aquaponia aí na sua casa, na sua residência, galera, porque não é todo dia que você tem uma visão dessa aqui, né, galerinha? Olha só que bacana! Então você tendo aí na sua casa, você tem esse privilégio, viu, galerinha? Então assim, você que tem o desejo de montar, participa, que vale muito a pena, beleza? Vamos na próxima caixa, galera! Aí, galerinha, mais uma vez, será que eles vão se alimentar? Vamos lá, acompanha aqui com a gente, gente! Maravilha, 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 galera! Mais uma vez, agradecemos todos vocês que participam aí do nosso canal, tá bom? Grande abraço a todos vocês! Continua se inscrevendo, continua dando like, dá aquela força que a gente agradece do fundo do coração! Tamo junto! Fica com Deus! Até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!